O Hospital Regional Taciso Maia passou por mudança em sua diretoria. O diretor-geral, Eliezer Laurinho, foi substituído por Erbenia Ferreira. Nós viemos aqui na unidade saber os motivos. Na verdade, o doutor Eliezer assumiu a direção do Hospital Taciso Maia em janeiro. E o processo de tomar posse e tudo mais, depois foi inviabilizado pela Procuradoria Geral do Estado. Por quê? Por conta de acúmulo de vínculos. Como ele tem duas aposentadorias, a PGE indeferiu a posse dele como diretor da unidade, devido a ter o acúmulo de vínculos, como ele tem duas aposentadorias, pela universidade e pelo Estado. Então, em decorrência disso, ficou esse impasse. A assessoria jurídica da CESAP fez a defesa, colocando a questão, mas, infelizmente, a PGE não deu a condição dele tomar posse. Então, a gente pensou, vamos procurar uma solução caseira entre nós? Então, ele sugeriu que eu ficasse, o diretor administrativo também sugeriu que eu ficasse. Por quê? Porque eu sou funcionária do hospital, não tenho nenhum outro vínculo, só trabalho aqui, no Taciso Maia. Entrei no Estado em 88, sou funcionária concursada do Estado e trabalho no Assalto Taciso Maia desde 1996. Esse quadro de calamidade, como bem decretou o governo do Estado, a situação de superlotação que hoje se encontra o Taciso Maia, isso é de hoje? Não é, César, não é. Eu trabalho aqui desde 1996 e os problemas se repetem ano a ano. Certo? Por quê? Um fato que a gente precisa refletir é a questão que, em Mossoró, nós só temos o Taciso Maia. Qual é o outro hospital municipal que nós temos em Mossoró? O tratamento eletivo, da complementação, o segundo tempo do tratamento, é isso? Nós não temos. Foi fechado a Casa de Saúde Santa Luzia, foi fechado o Hospital do Arte Filho, comunidade de saúde não existe mais. O Hospital da Mulher foi fechado e só existe o Taciso Maia, que é um hospital para atender urgência e emergência em trauma. Mas hoje nós temos que fazer clínica médica, nós temos que fazer pediatria, nós temos que fazer diversos atendimentos, internamentos, que se nós tivéssemos uma outra unidade que pudesse assumir essa demanda e nós ficarmos apenas com o que é de responsabilidade nossa, que é trauma, então a situação seria bem diferente do Taciso Maia. Segundo tempo, o eletivo, não é responsabilidade do Estado mais esse tipo de tratamento? Exatamente, a gente precisaria que o município assumisse essa questão da parte eletiva, a atenção primária funcionasse corretamente, por quê? Quando a atenção primária funciona corretamente, um paciente de diabetes, ele raramente vai chegar na alta complexidade, porque ele vai ser cuidado na atenção primária. O paciente que tem hipertensão arterial, você sabe que a hipertensão tem diversas consequências futuras se você não cuidar lá na ponta, na unidade básica, na atenção primária. A Bênia já conversou com a secretaria, com a nova missão que você recebeu da CESAP, quanto a melhoras para o Taciso Maia? Estamos indo para Natal hoje e amanhã a gente vai ter uma reunião com o subsecretário, com a coordenação dos hospitais, com o secretário, e vamos discutir todas essas questões. Inclusive, hoje o Petrônio colocou que tem intenção de formar um grupo para vir para o Taciso Maia, da secretaria, ficar dando esse apoio, a gente aqui mais próximo, essa assessoria mais perto. E nós vamos tentar, como é que se diz, desenganchar os gargalos que existem, porque a gente conhece e sabemos quais são.